Prepara o teu coração, pras coisas que eu vou contar. É pessoal, prepara o coração, deixa o lencinho aí do lado, porque eu tenho muita coisa pra contar pra vocês sobre o episódio 43. Então já vou avisando que tem muita emoção. Então, como tem muitas coisas pra gente relembrar, se emocionar junto, eu já peço pra você o like nesse vídeo, te convido pra me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes, e se você chegou agora no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Agora respira fundo, porque esse episódio foi realmente muito sensível, muita coisa aconteceu. Então tudo começa ali com o Sarkan recebendo a notícia. E como eu já tinha falado em outros vídeos, dava pra ver pelo fragmento, na última parte também do episódio anterior, que ele ficava abalado e simplesmente sem palavras, bem paralisado mesmo, sem conseguir expressar nenhuma emoção. Foge do local, foge da situação, mas a verdade é que as emoções estão à flor da pele. Então ele já começa ali a lembrar de acontecimentos que ele teve com a Kiraz, e a gente já vai se emocionando juntos, relembrando cada momento especial, aquele encontro dos dois, o primeiro, que foi tão marcante. Mas dá pra ver que o Sarkan na verdade quer fugir, ele não consegue lidar com tudo isso, né? Então ele meio que tenta fugir, a Eda ainda tenta conversar com ele, mas como eu falei, ele não tá pronto, ele continua tentando administrar tudo o que ele escutou. E na manhã seguinte, né, depois que tudo acontece e que eles estão ainda ali no mesmo local, ele continua se fechando até mais, né, lutando com sentimentos, tentando ignorar tudo o que ele escutou, e mergulhar no trabalho, que sempre foi a forma que ele usou pra fugir de todos os sentimentos. Ele diz durante o episódio também, palavras meio duras pra Eda, difícil ali de ela escutar, que foi bom ela não ter contado, senão ele não ia querer o filho, umas coisas bem fortes nesse momento. Mas nesse episódio a gente conseguiu entender um pouco melhor o que aconteceu, amenizou bastante a situação, a gente entendendo o que o médico falou pra ele, deu pra ver que realmente havia sim uma preocupação com a Eda, de como ela ia ficar com tudo isso. Não fez mais sentido eles trazerem toda essa explicação, que eu acho que coube muito bem, acho que foi sim importante pra gente entender o que levou a mudança dele de comportamento, já que o amor deles era tão forte, e eles já tinham superado tantas coisas juntos, ela ficou do lado dele todo aquele tempo, e então com essa explicação a gente conseguiu entender tudo de forma mais clara, e amenizou como eu falei, deu pra entender um pouco o lado dele, ele achou que a doença poderia voltar, ele achou que não poderia ser pai, esse ponto também foi muito legal, acho que ameniza algumas dores da Eda, e ao mesmo tempo a Kiraz se torna ainda maior, como ele mesmo falou, um grande milagre, que veio exatamente pra juntar os dois. O primeiro contato dele com a Kiraz, logo que ele soube, pareceu um pouco frio, mas a Kiraz é fabulosa, lembra muito a Eda Mirim mesmo, trazendo todo o seu encanto, a sua teimosia, então ela incomoda ele, faz ele prestar atenção nela, e quando ele vê, ele já tá super envolvido na situação, mesmo não querendo se envolver. Então, maravilhoso sempre as cenas dos dois, e a forma, né, como essa menina de forma bem doce, ela consegue, como eu falei, chamar a atenção dele, e na hora que ela deu aquele beijo ali na bochecha dele, foi um momento também muito bonito, a forma como ele reagiu, né, aquele toque, foi um episódio perfeito, conseguindo colocar todas as emoções, sendo expressadas no momento certo, então a gente conseguia ver as emoções desabrochando, as coisas acontecendo, e a gente foi se emocionando junto, a cada cena que ia sendo apresentada, a cada emoção diferente que o Sarkhan ia tendo, e no início do episódio ele deu trabalho, né, teve esse processo de fuga, né, demorou pra ele conseguir se conectar, de querer ver encarar a situação, entender o que estava acontecendo, o Aang foi perfeito nesse episódio também, o Aang sempre foi muito bom pra aconselhar os outros, isso eu sempre disse, né, é engraçado, consigo mesmo, às vezes ele é uma bagunça, mas é um cara de um coração doce, né, então ele tentou dar uma sacudida ali também no Sarkhan, que foi muito legal, porque o Sarkhan em alguns momentos parecia que queria estar adormecido, e fugir realmente de tudo, que é até compreensivo, porque foi muitas informações, foi legal ele perceber que ele está bem, né, que ele pode ser pai, e pode cuidar de uma linda menina, que é a Kiraz, porque ele tem esse medo ainda, né, de a doença voltar, mas tudo foi se encaixando perfeitamente no episódio, as coisas foram se resolvendo, então teve aquele momento crescente ali, e a gente foi indo junto, vendo, né, as coisas se abrirem, e melhorarem, né, e se iluminarem ali, pra que a situação final pudesse acontecer. Handé está fazendo uma perfeita mãe, né, bem emotiva, nesse episódio, né, ela conseguiu demonstrar mais sentimentos, né, expressar mais as suas emoções, até mesmo visuais ali, quando ela entrou ali num confronto com o Sarkand, e que ele meio que negou a filha deles, ela mostrou no rosto toda a dor que toda mãe teria em ouvir aquilo, né, só que naquele primeiro momento ainda a gente não sabia da situação ali do Sarkand, de achar que não poderia ter filhos, né, de ter imaginado que poderia ficar doente rapidamente novamente, então a gente não entendia os dilemas que ele estava guardando pra si mesmo. E os momentos finais do episódio é uma emoção atrás da outra. Agora vamos para o tema principal do episódio, o aniversário de Kiraz, né, que vai surpreender todo mundo. Agora eu vou focar um pouquinho mais no coraçãozinho da Kiraz, né, nas emoções e expectativas dela, quando ela acorda ali na manhã do seu aniversário, né, e ela só quer um presente, que é o pai na festa dela. E aí também se coloca no lugar da Edá, né, que eu disse que fez brilhantemente esse papel de mãe, ouvindo tudo aquilo e tendo que dizer, o pai não pode vir porque não sabe das comemorações. Mas, né, como a gente já conhece a Kiraz, ela não desiste, ela não leva isso a sério, ela fica pensando, ah, mas se eu conseguir mandar uma mensagem pra ele, quem sabe, né, como toda criança, né, com muita imaginação, fica pensando numa solução pra resolver o seu problema. Então, claro, que ela tenta encontrar uma forma de se comunicar com o pai. Muita emoção nessa cena, já vou falar um pouco mais sobre ela. Então, ela acaba assumindo e não deixa nenhum rastro, fica todo mundo apavorado, em pânico, mas tentando ajudar, né, a Edá, às vezes meio que atrapalhando um pouco, né, sempre tem uma parte um pouquinho cômica pra amenizar, mas a Edá tá em tanto desespero que ela precisa pedir ajuda pro Sarkand, que prontamente vai ajudar, né, vai na busca também, tá todo mundo ali procurando. Só que tinha uma pessoinha muito importante que os adultos ali, né, os pais, naquela discussão, naquela briguinha entre eles, não estavam dando atenção pra ele. Aquela história de subestimar, às vezes, a criança, de ignorá-la, e era o menino que poderia ajudar. Era o Jan, que tinha todas as respostas. E o Sarkand, mesmo aparentemente avoado, ele lembrou de momentos aonde o menino estava com sua filha. Então, ele sacou tudo isso muito rápido, como um pai, e foi atrás do menino. Foi uma cena bem legal também. Aí o Jan conta a ele que a Kirá saiu em busca de seu pai, pois gostaria de enviar uma mensagem. Ela sabe que seu pai é astronauta, então decidiu tentar alcançá-lo, chegando no ponto mais alto de uma colina, perto de sua casa. Olha o nosso coração já pulsando nesse momento, e do Sarkandzinho também. E aí vem essa cena repleta de emoção, que é a cena do balão, que o Sarkand, né, encontra ela nesse local com um balão e um bilhete, no qual ela anuncia ao pai que hoje é seu aniversário. Então, é muita emoção ele lê o bilhete, né, ajuda a ele amarrar o bilhete no balão para que possa voar pelo ar, para poder se comunicar com o pai. Então, foi uma cena que dava, né, uma dó da menina, né, fazendo todo aquele gesto, com toda a inocência de uma criança, né, acreditando que aquele bilhete poderia chegar ao pai. E não é que chegou, né, gente, já que a menina é um milagre, como eu falei. Então, antes de o Sarkand levar ela para casa, eles soltaram o balão, ele levou o Kiraz, né, o Kiraz foi recebida, né, de braços abertos por Edá, que estava muito preocupada, todo mundo ali estava muito preocupado com ela, então, todo mundo ficou muito feliz que ela chegou, Kiraz conta que foi o Sarkand que levou ela até ali, mas também fala para todo mundo que ele não vai ficar na festa, né, que ele não vai comparecer. E aí, todo mundo já fica um pouquinho preocupado porque sabe qual é o desejo da menina. E tentam, né, deixar ela super feliz, fizeram dois bolos, né, está tudo muito bonito, mas não é o que ela quer. Então, ela se recusa a apagar as velas, ela só o fará se o pai chegar à festa. Ela tem mose, então, ela bate o pé, né, ela não vai sossegar se isso não acontecer. Então, sob o olhar comovido de todos os presentes e o nosso também, chega aquele homem vestido de astronauta, que não é apenas um homem, um arquiteto, é um pai naquele momento, né, tira ali o capacete e se apresenta, né, dizendo feliz aniversário, minha filha. E como a gente fica depois disso, né? Não tem como segurar o choro, né, a lágrima vem, limpando tudo, todo o sentimento, a gente se emociona junto. É uma cena realmente muito bonita de pai e filha, quando ele reconhece a filha e não vai perder todo aquele amor, que infelizmente muitos pais perdem por aí essa oportunidade brilhante de simplesmente ser pai. De se permitir amar um outro ser, saber que não vai estar mais no controle de todas as situações, perder aquele olhar egoísta e amar uma outra pessoa, que vai precisar muito, né, mais sendo uma criança, dos cuidados dele como pai. Então foi lindo, foi perfeito, foi brilhante, foi emocionante, tudo no seu momento certo, o toque perfeito. Me lembrando até uma música do Titãs, quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança em cada um de nós. Completando, enquanto houver amor, eu mudarei o curso da minha vida. Simplesmente lindo, aquele tipo de série e filmes que inspiram, que trazem uma boa sensação de que finais felizes podem sim acontecer. Que na vida existem muitos desencontros, muitas lágrimas, né, muitas dores, a vida dos dois foi difícil, a gente via esse momento aí de perfeição, mas teve perdas, dificuldades, doenças, sacrifícios, né, lutos, teve muita perda na vida dela, mas um dia também vem a colheita, um dia a gente também dá risada, um dia a gente também sorri, porque quando se ama de verdade, a gente precisa superar tudo isso. Sentir ao Capaman sempre foi uma série que eu falei desde o princípio, que veio trabalhando essa questão de cura, né, de curar as feridas, de ser humano conseguir se transformar, aceitar seus defeitos, né, mostrou imperfeições, mostrou que muitas coisas precisavam ser trabalhadas, que ninguém é perfeito, que erros acontecem, que o perdão pode ajudar muitas pessoas a seguirem um caminho diferente, que foi o que aconteceu com a Idã, ela teve segundas chances na série, com o Sarkand, também com toda a família ali, Bolote, lembrando do início e a essência da série, que já nos dá essa sensação de despedida, né. O que será de nós sem sentiar o Capaman? Conta aí, meu povo, o que vocês acharam? Também teve aquele momento lá que eu esqueci de falar onde o Sarkand viu fotos e vídeos, que também foi extremamente emocionante pra que ele conseguisse se conectar com a história da Kiraz. Então é isso, pessoal, comentem aqui o que vocês acharam, obrigada pela presença de todos, um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!